Olá, eu sou a Lúcia, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu trouxe algumas ideias de costura fácil pra você fazer aí na sua casa. São ideias bem úteis, que você pode usar para decorar, ou usar porque é útil mesmo, tá? Como essa primeira ideia aí, que eu vou ensinar vocês como fazer uma capa para tábua de passar. Então, se a sua capa estiver manchada, rasgada, você precisa trocar, essa é uma excelente ideia. E acompanhe aí, então, as ideias do vídeo de hoje. Agora, vamos fazer a parte das dobras. Então, vamos dobrar uma vez, duas vezes. E quando você for costurar, passe a costura somente na bordinha, na beiradinha ali, onde vou colocar os alfinetes. Pra que aí no meio tenha um espaço pra poder colocar o elástico depois. E aí E aí Me and you Me and you Me and you E essa foi a primeira ideia do vídeo de hoje Se você gostou, já deixa o like Pra não esquecer, tá bom? São várias ideias que eu trouxe hoje pra vocês E vamos para a próxima Tchau 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 E para essa ideia que vamos aprender agora Você vai fazer assim retalhos de tecido Porém, nós vamos fazer uma capa para travesseiro Que pode ser adaptada para qualquer tamanho E também pode ser feito até uma almofada A partir dessa ideia Então é só você medir o travesseiro ou a almofada Num tamanho assim Um pouco maior 2, 3 centímetros maior E aí, de acordo com esse tamanho E recortando aí os retalhos de tecido E aí, de acordo com esse tamanho 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 Novos, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link das minhas redes sociais Se você quiser, pode me acompanhar também Lá no Instagram, tá bom? E dar uma olhadinha lá nos stories Que eu sempre apareço por lá Muito obrigada por assistir o vídeo Um super beijo e tchau, tchau Tchau